Cinema em Foco Oferecimento Óticas Carol Catanduva As melhores marcas, modelos e ofertas exclusivas estão na Carol Porque enxergar bem muda tudo Motonda, garanta o sonho de ter a sua moto com o consórcio Honda É fácil e funciona Motonda Catanduva e Novo Horizonte E ProSleep American Flex Conforto, qualidade e preço justo É só na ProSleep American Flex Na Rua Bahia, 236 Centro Agora é hora de Cinema em Foco Com Felipe Brida Olá, hoje é terça-feira, dia de dica de filmes e séries do Netflix São 30 títulos entrando na plataforma esta semana E eu separei algumas das principais produções Vamos começar com as séries Tem a terceira temporada de Dope Um documentário britânico Sobre o mundo do tráfico das drogas Pelo ponto de vista de traficantes, policiais e usuários Tem também a primeira temporada de O Escolhido Que é uma série brasileira original do Netflix Que conta a história de três médicos que vão ao Pantanal e se encontram com um curandeiro E a partir daí eles são levados para os mistérios de uma seita Além disso, tem outras séries que não são do Netflix estreando lá Como Jane the Virgin, a quarta temporada Primeira Vez Amor, a segunda temporada E os stand-ups originais Daniel Souza, Mal Educado E Mike Epps, Only One Mike Vamos agora para os filmes Tem Shaft, a versão de 2019 Fresquinha que acabou de chegar no catálogo E a produção própria Tem o Samuel L. Jackson Retornando no papel do famoso policial Durão Que agora tem que ajudar o seu filho e a sua família Que estão envolvidos numa teia de crimes Lembrando que o Shaft novo É a continuação do Shaft de 2001 Novamente com o Samuel L. Jackson Que por sua vez era um remake dos filmes policiais do Shaft Com o Richard Houndtree Dos anos 70 Que inspiraram o movimento Black Exploitation Além deste filme Tem também outros que não são do Netflix Que estão chegando na plataforma Como o terror O Chamado 3 A fita de ação baseada num mangá A Vigilante do Amanhã Ghost in the Shell O Terror Homem nas Trevas E a fita policial XXX reativada São muitos filmes e muitos gêneros É só procurar o que mais te interessa E uma boa sessão no Netflix E um vídeo que é conhecimento Epo Cato O Dream É ae Vamos lá.